Mágico, encantador, inesquecível, uma das maiores produções do estado de São Paulo. Magic Show é o espetáculo anual da Catavento Brasil. Um super musical com figurinos impecáveis, grandiosa cenografia, efeitos especiais e tudo para que você possa viver a experiência de uma grande estrela. Vem aí, Magic Show 2021. Frozen, um musical congelante.